Hoje o tempo voa o amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Olá, hoje com a gente Carol Unhoz e Fábio Unhoz, que não são uma dupla, mas são um casal. Carol trabalha com musicalização, musicista, pianista, Fábio guitarrista e além disso a gente tem um trabalho que é o Ela Quer Casar, um grupo de casamento. A gente vai falar sobre isso hoje. Muito obrigada pelo convite, a gente é uma honra estar aqui com vocês. Meu trabalho individual é desenvolvido com um trabalho com crianças, já trabalhei muito com música coral, coral infantil e atualmente eu trabalho com música especialmente com pessoas com deficiência, que é um trabalho que eu desenvolvo há quase dois anos. E tem sido uma experiência grandiosa para mim como profissional, como pessoa. É uma experiência gratificante, né Carol? Você vê a resposta, é diferente da resposta que a gente procura enquanto professor, né? Sim, sim. É uma outra coisa. Eu costumo dizer que os meus objetivos, eles mudaram. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu entendi o mundo de uma outra forma, sob uma outra estética e enxerguei o belo de uma outra maneira. Isso que eu ia te perguntar, existe muita diferença, eu sei que deve ter, né? Mas existe muita diferença de um trabalho didático que você faz com a criança sem problemas especiais e com as especiais. Existe alguma diferença? Como é que é esse trabalho? Didaticamente, a gente procura fazer a mesma coisa, mas o tempo deles de aprendizado é diferente. Então, a gente tem que mudar a forma, a metodologia tem que ser diferenciada. A gente tem que diminuir o ritmo, né? Por exemplo, crianças são muito aceleradas, né? Então, quando a gente trabalha lá com isso, eu trabalho muito com jovens e com adultos também. Então, o tempo é diferenciado. Então, a gente aprende a desacelerar também, a deixar mais minucioso o conteúdo, menos coisas pra trabalhar, pra gente poder ter a resposta que a gente quer. E eu costumo dizer que essa questão de olhar mesmo esteticamente, o belo, ele se transforma, porque a gente aprende a enxergar de outra forma isso. E isso é muito bacana pra mim, eu gosto muito. E assim, eu trabalho em escolas de música, já trabalhei bastante também, desde que eu me formei. sempre gostei muito de dar aula, pra mim é muito bom. Mas também, fazer música é boa também. E enche a gente, né? E pra isso é teu parceiro, né? E o Fábio, além de guitarrista também, você fez muito tempo, produção musical também, de dupla, de pessoas. Como que é esse processo, Fábio? Na verdade, nem um pouco anterior, a gente teve banda de rock muito tempo, né? E aí depois, o mercado, tive que acompanhar o mercado. Aí virei Sideman, aí gravando o pessoal. E hoje estamos aqui com o trabalho, ela quer casar, né? Então, vamos desenvolver isso. É isso aí. Então, gente, esse trabalho de casamento, depende do tipo do casamento, mas a formação principal é nós quatro que fazemos, mas às vezes a noiva, o noivo, o cerimonial, que é um violino, que é violoncelo, enfim. A gente traz um parceiro. A nossa formação é clavinada, quer dizer, tem tudo. Depende do estilo e do formato do casamento. É muito bom. Tem sido bem legal trabalhar. A gente tem trabalhado ainda nesse começo do ano, né? A gente já fez um, inclusive, não vamos nem dizer de quem é, Camilo. Mas a gente já fez um e a gente procura ter um trabalho único para aquele casamento, né? Não apresentar músicas, mas assim, recebendo da noiva e do noivo aquilo que eles querem, né? Aquilo que é importante para eles, né? Porque a gente tem muita gente que tem repertórios de casamento, né? A gente não tem um repertório. A gente tem um repertório, que é o básico, mas a gente está aberto ao repertório que a noiva e o noivo escolhem, né? É muito legal. É um trabalho diferenciado. É, nós sentimos que muitos casais têm suas músicas, né? Então, às vezes, você apresentar um repertório fechado, né? Não, são essas músicas que a gente toca e você tem que escolher uma dessas. A gente está fazendo diferente. A gente está vendo a música de cada casal, ele escolhe. Não importa o estilo, a gente dá uma adaptada para a igreja, enfim. É o momento deles, né? É o momento deles. Eu acho que é importante isso, né? Você tem uma música especial que começou a namorar com aquela música, ouviu, ela representa aquele sentimento. E aí, nada melhor do que no dia do teu casamento você ouvir aquela música, né? É a sua história ali, sendo cantada, tocada. Enfim, só que hoje a gente não escolheu uma música de casamento. A gente escolheu uma música do Marcos, nessa nossa empreitada, né? De apresentar coisas novas. A gente sente que o público quer ouvir coisas novas, quer ouvir coisas autorais. Então, a gente vai fazer Rio Limpo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tudo o que você queria dizer Pode estar tudo em três Nada do que você sonha, meu bem Te fará feliz O que aprendeu até aqui Me definiu e escondeu de mim Nossos mistérios e recolações Já não estão aqui Vai e volte sempre Quando quiser Leve seu destino pra bem longe daqui Deixe uma casa E quando um dia voltar Saberá que esse rio É melhor que o mar Vai e volte sempre Quando quiser Leve seu destino pra bem longe daqui Deixe uma casa E quando um dia voltar Saberá que esse rio É melhor que o mar Tudo o que você queria dizer É melhor estar feliz Nada do que você sonha, meu bem Te fará feliz O que aprendeu até aqui O que aprendeu até aqui Me definiu e escondeu de mim Nossos mistérios e recolações Já não estão aqui Vai e volte sempre Quando quiser Leve seu destino pra bem longe daqui Deixe uma casa E quando um dia voltar Saberá que esse rio É melhor que o mar É melhor que o mar Vai e volte sempre E quando quiser Leve seu destino pra bem longe daqui Deixe uma casa E quando um dia voltar Saberá que esse rio É melhor que o mar Tudo o que você queria dizer Tudo o que você queria dizer Pode estar tudo em vez Obrigada, Carol Obrigada, Fábio Foi um grande prazer ter vocês aqui Espero que vocês voltem Prazer foi nosso Prazer nosso Que bom Beijo Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Se inscreva Beijo Hoje o tempo voa Amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Eu acho